Pessoal, notícia muito urgente. Acabou de sair o nome do novo relator no STF, que vai decidir se solta ou não o ex-assessor Felipe Martins. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. O pedido de liberdade é assinado pela nova banca de defesa de Martins, liderada pelo advogado e desembargador aposentado Sebastião Coelho. Felipe Martins foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes durante a operação da Polícia Federal que colheu provas para investigação de um suposto golpe de Estado no HC que foi enviado diretamente ao presidente do STF, Roberto Barroso. A defesa de Martins diz que ele está a sofrer com a ação ilegal do ministro Alexandre de Moraes, que o mantém preso mesmo após esgotado e esvaziado o pouco e frágil motivo que justificou a prisão por quase cinco meses, ainda que verificadas todos os vícios e teratologias graves apresentados neste remédio. Então, outro ponto levantado pela defesa é que o ex-assessor está em regime de prisão preventiva há cinco meses sem a oferta de denúncia, o que é proibido pela legislação penal. Então, o único ministro que foi excluído do sorteio da relatoria do HC foi Moraes, por ser o autor da ordem de prisão questionada. Então, pessoal, o habeas corpus que tem um pedido liminar para pôr Martins em liberdade será relatado pelo ministro Flávio Dino. O magistrado que saiu da chefia do Ministério da Justiça de Lula para o Supremo já foi relator de casos que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas apesar dos protestos da defesa não se declarou suspeito nem pedido de atuar. Então, pessoal, Flávio Dino é sorteado relator do HC de Felipe Martins. Deixe um seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.